e aí galera boa tarde vamos ao segundo unboxing desse sábado dia 29 de julho de 2017 temos aqui o tão aguardado tão esperado tão sonhado smartwatch zblaze modelo tor bom vamos falar sobre a compra foi comprado no dia 27 de abril na loja numa loja dentro do aliexpress vou deixar o link pra vocês aí foi enviado no dia 5 de maio singapore post como vocês podem ver aqui deixa eu dar um foco aqui tá aí ó sg singapore post foi declarado como smartwatch mesmo no valor de 50 dólares ó caprichar em eu paguei por ele 105 dólares e 99 centos na época deu 350 reais aproximadamente tá e aí galera como eu falei no vídeo anterior do unboxing do do cabo do britzwolf carregador a culpa não é da singapore post a culpa não é da da loja que 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 não tem interferência nenhuma nisso a culpa dos nossos correios esse produto também vocês podem ver ali tava mais de 40 dias úteis liberado pela receita federal sem tributação e a porcaí dos correios não entrega o negócio fica de lado quando o produto é taxado ele opa vamos entregar logo pra gente receber agora quando não é taxado não sei se a gente comemora se a gente chora porque né a gente comemora porque não foi taxado não vai pagar mais nada mas chora porque vai esquecer eles jogam de lado esquece que o produto tá lá e você tá aqui aguardando então a culpa dos correios tá galera vamos abrir aqui eu tô e tá segura aí rodrigão ao nervosismo toda hora os barros de pézinho que ele até veio bem protegido em tá vendo mas a caixa já toda sambada ó abriu a galera não cuida também né tá aí o bichão aqui embalagem plástico bolha tá padrãozão aqui o relógio tirar aqui não vai nem tirar né vamos botar de lado pra gente liga ele aqui a caixinha temos o manual todo inglês bacana show vamos ver o que tem mais aqui aqui é o carregador dele você conecta isso aqui no fundo do relógio espeta o cabinho aqui e carrega ele aqui tá o cabo carregador micro usb normal vou mostrar pra vocês aqui micro usb e aqui temos uma chavinha não sei bem ainda pra que que serve né qual vai ser a função dela com relógio mas tem tem a chavinha aqui também vamos tentar ligar ele aqui vamos ver se ele tá com bateria depois de quatro meses né vindo pra cá não deve ter bateria nenhuma mas queria dar as primeiras impressões pra vocês ele tá até meio empoeirado que acho que a caixa meio aberta ali aqui embaixo tá os sensores dele o relógio bonita em cara de botar na mão no pulso e a pulseira emborrachada de silicone bonito também e esse aqui demorou viu faltava acho que quatro dias a contar de hoje para entrar com a reclamação e pedir o reembolso lá no aliexpress acabar a proteção de compra aí ó ficou bem ontem deu uma lanhada na mão aqui linda mas tá aí ó bacana bonito vestiu bem relógio em gostei gostei dele vamos ver depois com ele ligado aí infelizmente está sem carga sem bateria mas tá aí o bichão chegou o importante que chegou e vamos testar ele agora e depois a gente tenta fazer um review dele tá bom obrigado a todos aí tamo junto um abraço até a próxima fiquem com deus valeu não me aguentei de uma carguinha rápida nele ali preciso ligar e mostrar pra vocês pra vocês verem o espetáculo olha isso cara olha a tela desse smartwatch olha a resolução na qualidade dessa tela uma tela uma tela de amoled cara primeiras impressões maravilhosas que relógio bonito cara que relógio bonito cara ainda vou derrubar esse tripé com certeza aqui vou mudar ó ó você escolhe qual é o estilo de mostrador que você quer tá vendo parece nem parece que tem uma tela ali né parece um relógio mesmo sem notificações não conectei nada ainda né e aqui ó contatos ó mensagem vamos aqui nas configurações vamos botar português br aqui ó linguagem inglês vamos mudar aqui ó português brasil pronto já foi já volta a tela estilo cara muita função muita função telefone mensagens disparo da câmera navegador câmera galeria música música bluetooth gravador de som saúde tempo caralho tudo google maps play store tudo 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 então tá aí galera primeiras impressões maravilhosas desse smartwatch que eu vou curtir muito lindo lindo cara muito muito linda show de bola obrigado galera valeu um abraço até mais